e aqui debaixo do pé de mangaba porque mangaba essa mangaba aqui ó ó tirada do pé na hora que do sinha o tamanho dessa via 1 nós aqui é madrinha no pé mandaba é um aqui ó e a mangaba do pé ali ó oi 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 o pé de mangabeira é cheio de mangabeira aqui ó